Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àqueles que procuram a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajou a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao Espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes, e dade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos Espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas se separarão, e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, onde se deve refletir a vossa imagem. Amém.